GILARDO C10 Você jurava que seu amor não era de mais ninguém As horas se passam e eu aqui a te esperar Você jurava que seu amor não era de mais ninguém Eu nunca pensei de te amar tanto assim As horas se passam e o nosso amor fosse chegar ao fim Eu nunca pensei de te amar tanto assim Fiquei esperando, triste e lamentando, pensando em mentir VANDERILSON C10 As horas se passam e eu aqui a te esperar Será que está com outro amor, bebendo naquele bar E eu te esperando, e você não vem Fiquei lamentando, triste esperando Fiquei esperando, triste e lamentando, esperando por ti Eu nunca pensei de te amar tanto assim Fiquei esperando, triste e lamentando, esperando por ti GILARDO C10 Vem mais um final de semana sem você Te espero no meu amor e você não vem Meu corpo tão pequeno me avistou Saudade faz tão mal, me faz tão bem Saudade machucando o coração Devagarinho apertar a beira da paixão A sua ausência mexe com a minha cabeça Me faz doer Dói, dói amor sem você Dói, dói Dói, dói amor sem te ver Dói, dói Dói, dói amor sem você Dói, dói Não posso ficar sem te ver Só vivo pensando em você Dói, dói amor, dói, dói Saudade machucando o coração Devagarinho apertar a beira da paixão A sua ausência mexe com a minha cabeça Me faz doer Me faz doer Dói, dói amor sem você Dói, dói Dói, dói amor sem te ver Dói, dói Dói, dói amor sem você Dói, dói Não posso ficar sem te ver Só vivo pensando em você Dói, dói amor sem te ver Dói, dói amor sem te ver Dói, dói amor sem te ver Sucessos e lançamentos só tocam aqui Vai com Deus Eu vou ficar aqui no meu apartamento Aliviando o meu sofrimento Por alguém que nunca me amou Vai com Deus Eu fui errado em prolá-lo, seu amor Agora estou num inferno de dor Amor, adeus Quando nossa vida passa Eu perco, mas irei esquecer Não vou abaixar a cabeça Nem fui o primeiro a sofrer Eu chego a conclusão Que possa ter morrendo e paixão Volte amor por meus braços Adeus, amor da minha vida Vai com Deus Eu fui errado em prolá-lo, seu amor Agora estou num inferno de dor Amor, adeus Van de Ilson CDs Vai com Deus Eu vou ficar aqui no meu apartamento Aliviando o meu sofrimento Por alguém que nunca me amou Vai com Deus Vai com Deus Eu fui errado em prolá-lo, seu amor Agora estou num inferno de dor Amor, adeus Quando nossa vida passa Eu perco, mas irei esquecer Não vou abaixar a cabeça Nem fui o primeiro a sofrer Já chego a conclusão Eu posso até morrer Eu posso até morrer de paixão Forte amor por meus braços Adeus, amor da minha vida Vai com Deus Eu fui errado em prolá-lo, seu amor Agora estou num inferno de dor Amor, adeus E essa vai No estudo do Cleis E seus teclados ao vivo, viu? Quero agradecer Mamigo Monsi Sof Esse trabalho maravilhoso Vamos ver mais sucesso Amor, adeus 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 Eu sou o chebe, eu sou o chebe Eu sou o chebe, eu sou o chebe Joga a carta sobre a mesa, cigana, pode me falar Se ela está com o outro, cigana, você lá vai voltar Se ela está com o outro, cigana, você lá vai voltar Na hora da partida, minha despedida e a palavra adeus Ela se foi pra bem longe e entre nós, tudo morreu Eu fiquei desesperado, sem saber o que fazer Cigana, jogue a carta sobre a mesa, por favor, tente me dizer Cigana, jogue a carta sobre a mesa, por favor, tente me dizer Jogue a carta sobre a mesa, cigana, pode me falar Jogue a carta sobre a mesa, cigana, pode me falar Se ela está com o outro, cigana, você lá vai voltar Se ela está com o outro, cigana, você lá vai voltar Sucesso pra galera curtir Jogue a carta sobre a mesa, cigana, pode me falar Se ela está com o outro, cigana, você lá vai voltar Se ela está com o outro, cigana, você lá vai voltar Na hora da partida, minha despedida e a palavra adeus Ela se foi pra bem longe e entre nós, tudo morreu Eu fiquei desesperado, sem saber o que fazer Cigana, jogue a carta sobre a mesa, por favor, tente me dizer Cigana, jogue a carta sobre a mesa, por favor, tente me dizer Jogue a carta sobre a mesa, cigana, pode me falar Jogue a carta sobre a mesa, cigana, pode me falar Mas se ela está com o outro, cigana, você lá vai voltar Se ela está com o outro, cigana, você lá vai voltar Tá difícil demais Já não sei quem eu sou Tô sofrendo, gemendo, apanhando e querendo Amar quem não me amou Já falaram pra mim Programa H do Brega Pra deixar como estás Fecha as portas e vai embora Pois Deus, nessa hora, pode até me ajudar Deus Conta um segredo pra ela, faz ter dó de mim Fala que eu sou o seu homem que precisa de mim E se ela não volta, saudade vai doer Deus Manda essa mulher de volta, aqui pra mim Fala que eu sou o seu homem, estrela sem fim Diz que eu nasci pra ela E ela nasceu pra mim Sucesso pra galera que eu tinha Simbora! Essa vai especial, nossa vida do tu e do mercado Tá difícil demais Já não sei quem eu sou Tô sofrendo, gemendo, apanhando e querendo Amar quem não me amou Já falaram pra mim Pra deixar como estás Fecha as portas e vai embora Pois Deus, nessa hora, pode até me ajudar Deus Manda essa mulher de volta, aqui pra mim Fala que eu sou o seu homem que precisa de mim Diz que eu nasci pra ela E ela nasceu pra mim E vai mais uma Pra galera curtir Ei meu amigo Por acaso É você que é o negão, é? Programa H do Brega Programa H do Brega Eu mais uma vez estou aqui E o coração pediu que eu viesse aqui te ver Desculpe se outra vez você me encontra magoado Estou apaixonado, revoltado por você E era um me contar que aquele homem é um maldito Me bate todo dia Me humilha e faz sofrer Será que ele não sabe que esse corpo tem um dono? E o dono dele é Eu vim apanhar por você Eu não sei se você lembra do que eu disse aquele dia Que você foi com ele e me deixou aqui sozinho E apesar de tudo eu estaria desesperando Para tirar a pedra que ele pôs em seu caminho Na boca que ele bate Quantas vezes eu já beijei No corpo que ele surra Quantas vezes eu fiz o amor Na terra que eu nasci O homem é homem de verdade Empate, mulher é um covarde, traidor Eu vou fazer com ele Tudo que ele lhe fez Mas tá que mulher não se bate Nem no aflo Programa H do Brega Perdoe meu grande amor Mais uma vez estou aqui O coração pediu que eu viesse aqui te ver Desculpe se outra vez você me encontra amagurado Estou apaixonado, revoltado por você Quero me contar que aquele homem maldito Me bate todo dia E me humilha e faz sofrer Será que ele não sabe que esse corpo tem um dono? E o dono dele é Eu vim apanhar por você Eu não sei se você lembra do que eu disse aquele dia E você foi com ele E me deixou aqui sozinho E apresado em tudo Eu estaria esperando Para tirar a pedra Que ele pôs em seu caminho Na boca que ele bate Quantas vezes eu já beijei No corpo que ele surra Quantas vezes eu fiz o amor Na terra que eu nasci O homem é homem de verdade Empate, mulher é um covarde, traidor Eu vou fazer com ele Tudo que ele lhe tem Gostar que em mulher não se bate nem no amor Música 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 Música